Bem-vindo ao Dinoverso e trazendo a vocês atualizações sobre o jogo de Jurassic Park, Jurassic Park Survival. Eu queria ter feito esse vídeo mais cedo, antes quando o jogo foi anunciado, porém não deu tempo e fiquei muito ocupado na época. Mas vou aproveitar essa oportunidade para comentar mais sobre o jogo. Jurassic Park Survival foi uma boa surpresa lá na The Game Awards de 2023 e com certeza está deixando a gente cada vez mais ansioso, a gente que é fã de Jurassic Park. Até porque, nos últimos anos, a gente não teve muitas novidades no mundo dos games de Jurassic Park. Nos cinemas a gente teve filmes, ou melhor, teve o filme The Jurassic World Dominion. Tivemos a série Jurassic World também, agora nós vamos começar a ter mais novidades sobre as sequências após esse último filme da continuidade Jurassic World. E agora que a saga entrou no seu finale em Jurassic World Dominion, a gente está vendo o universo de Jurassic Park sendo revivido no mundo dos games com Jurassic Park Survival. É surpreendente por não ser um jogo de gerenciamento de recursos, assim como era Jurassic World Evolution. Que nesses últimos anos, com os lançamentos dos novos filmes de Jurassic World, foi a única coisa que a gente teve como referência no mundo dos jogos de Jurassic Park. O Jurassic World não eram jogos com uma história muito bem desenvolvida, eram jogos que você mesmo fazia o seu parque, você mesmo construía as suas coisas, você fazia o seu parque dos dinossauros ao modo que você quisesse. Ele até tinha uma história, tinha um enredo, porém ele era bem raso, bem auto-explicativo, ele levava as consequências dos últimos filmes. Por exemplo, o primeiro Jurassic World Evolution, ele se baseava nos acontecimentos do primeiro Jurassic World, e o segundo jogo, assim como o primeiro, levava os acontecimentos de Jurassic World 2, o reino ameaçado. Ainda não se sabe se vai ter um terceiro capítulo dessa série, o Jurassic World Evolution 3, porém agora a gente tem a surpresa Jurassic Park Survival, que promete ser um jogo de terror da franquia Jurassic Park. Que era um sonho bem oculto, principalmente da fanbase The Games, de ter um jogo de dinossauro de terror. Jurassic Park Survival terá esses traços sim. Pode ser que você tenha olhado o trailer, o primeiro trailer de Jurassic Park Survival, até porque até agora não tivemos uma segunda continuidade para esse trailer, você pode ter percebido que tem muitos traços de ação, porém não pegou o feeling de que ainda vai ter algum tipo de terror. Porém já foi comprovado e há rumores de que o jogo ele terá muitos traços e muitos temas e partes com terror em sua essência. De acordo com o jornalista do Giant Bomb, Jeff Grob, Jurassic Park Survival vai adotar mecânicas de gameplay parecidas com Alien Isolation. Grob destaca ser este o objetivo de saber emular um horror de sobrevivência que experiencie o verdadeiro terror de ter um dinossauro atrás de você. Porém o Grob não deu muitos detalhes sobre como vai se funcionar a gameplay de Jurassic Park Survival, porém a descrição do site oficial revela que o jogador vai precisar enganar, escapar e interagir com os dinossauros icônicos dos filmes através de distrações e furtividade. Dizendo isso, eu consigo somente lembrar da real gameplay de Alien Isolation, que você tem que escapar do Stalker, tentando distraí-lo, se desvencilhar da criatura para não ser pego. Olha, se Jurassic Park Survival tiver a mesma forma de horror que Alien Isolation tem, será um grande jogo, eu não tenho dúvidas, e provavelmente vai surpreender muita gente. Porém não dá pra ter certeza nenhuma quando não se tem muitas informações na mesa. A Alien Isolation, por acaso, é um dos melhores jogos de horror e sobrevivência da atualidade, mesmo sendo um jogo muito velho, ele ainda até hoje é muito bom e sabe muito bem como causar um terror no jogador. Para mais novidades sobre jogos de Jurassic Park e de dinossauros em geral e da franquia Jurassic Park, se inscreva no canal, deixe seu like e comente alguma coisa se você notar que repercebeu alguma coisa estranha no vídeo que eu esqueci de falar alguma informação. Então adicione aí nos comentários e possivelmente em um próximo vídeo eu citarei o seu comentário. Bom, mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, fui! Tchau!